Gente! Começamos mais um vídeo. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Todos para a morte. Isso vai ser de grande uso para eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar aqui o momento ideal. Para fazer o speed kill. Música Não se encontre-se ao lugar! Não se encontre-se em qualquer lugar! Alguém está acontecendo lá. Qualquer coisa, vai continuar até que você tenha derrotado o Vizier. Você não pode ajudar essas pessoas! Então, vamos fazer o resto. Ah! É nóis! Oiêêêêêêêêêêê! Volta tudo! É nóis, Broda! Vamos lá cá! Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é isso?